Eu te dei amor, eu fiz tudo o que você queria Mas foi por amor, que eu aceitava o que você fazia Eu não merecia tanta covardia Vou embora sem explicação, levou contigo o meu coração Galera, fica por dentro aí, viu? Já já a vela se dá em quatro patas pra vocês aí A menina de fé que tá botando um pregado com o pé novo pra vocês Matheusel, e aí? Diagão Aboiador Esse é o Aboiador da Finho, viu, galera? Vocês me conhecem, Diag Aboiador Segue lá no Instagram Vamos sempre me apoiando aí também Lá no Instagram lá Ô, triste, muito Diário É isso aí Tô aqui com o Matheusel, que eu sei que é bacana É isso aí É, pessoal Já vim um proprietário, doutor Bruno, né? É, Bruno Vamos dar o preparo aqui agora Olha, que lindo bicho Doutor Bruno Que genética tem esse bicho? Rapaz, essa é a genética mesmo Tá tudo com cobra Tá tudo com cobra Doutor Bruno, né? Votando de volta aí ao prato Sempre teve Mas agora tá de volta Pra movimentar o mundo do cavalo E aí fez essa brincadeira com essa égua aí, né? Vamos testar ela aí pra ver Ela nada mais, nada menos aí Ela deve ter um sangue de Torana formiga aí É isso aí Que Deus abençoe Que cor doém Um selota aí de negão E negão é o É o caceteiro Olha aí, galera Chave 2 aí Nessa Primeiro desafio aqui Nessa tarde Só a preparo, né? É o caceteiro É o caceteiro Aqui Aqui É o caceteiro Um mar bonito Bom tamanho A pelagem de ferro e dois índoles Vira essa carro aqui em relevo, tô mal, viu? 3-3 aí, meu chave 2 Vamos fazer uma brincadeira boa A água vem meia, caiu errado, a água Bate com a água vem meia, bate A água vem meia, porra Apreta aí na frente Apreta aí de fora Apreta aí de fora Vem aí, caralho Bateu a preta, bateu a preta Bateu a preta, porra Bateu a preta, porra O Magra campeão aí do desafio Chave 2, o Joca é diferente, viu? O Joca é diferente dos vinguais Campeão Campeão aí Lego Bala tá com o pé quente, viu? Você tem que ter passado até o ruim, mas hoje Botou pegado, viu? E hoje botou, foi diferente, foi furo, foi grande, viu? Estamos aí, viu? Dego Bala aí, descontou a pizza de domingo passado Aí, ó Diferente não Aí, galera, ó Deu chave 2 aí Pega a preta Fui a campeã aqui Agora você que tem que mandar, gente Puxei, agora seu Pixar tem de sair Só comemoração agora, galera aí, ó Mostrando o saldo Eles comprando o Pixar cantando, ó Olha os meninos como tão, com as notas Mais uma vitória aí no canal, né? Mais uma vitória Vai colecionando aí as vitórias E, ó, cavalo dominó Propeitário nido da castanha, viu? Estamos a preparar aqui já A segunda corrida Essa aqui é a chave 1 Do desafio O outro A gente vai mostrar no exemplo pra vocês Tá ligadinho Nilton, tem alguma coisa a falar? Não, não Recebe, Paulo recebe vantagem É isso aí Então, boa sorte Deus abençoe E aí, galera Estamos chegando aqui Propeitário Hinaldo Filhinha do Nepal aí Pra mostrar a raça Filhinha do Nepal Se perder faz parte Mas vamos botar pra ganhar É isso aí Que Deus abençoe Chave 2 Do segundo desafio aqui do dia, viu, galera? Que Deus abençoe Vamos pra cima E que dê tudo certo aí É isso aí Mais uma genética Daí Nepal Tô aqui, galera Dá uma organização aí A galera Tá organizado Já foi Carreira Carreira do dia Ali, tái, ali Ali, tái, ali Ali, tái 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 Ali, tái